Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio número 68, deste tempo connosco, Rui Paiva. Viva Rui, tudo bem? Olá, tudo bem, bom dia. Tudo, bom dia. Olha, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e a sugerir começarmos aqui se calhar para a pergunta mais desafiante, talvez costuma ser aqui do podcast, que é falar um bocadinho do quem é o Rui Paiva e aqui um bocadinho da sua jornada profissional e académica. Bem, sou, o nome é Rui Paiva, nasci em 1966, no mesmo dia que tu, dia 24 de agosto, portanto é o dia, o melhor dia do ano, para nós, para nós. E pronto, eu sou matemático e quando acabei o curso, fui, tipo, daqueles apanhados lá na universidade e fui trabalhar para Portugal Telecom, na altura, para uma área de engenharia, porque matemática na altura não tinha o elanque que tem hoje, na matemática, ou era investigação ou ser professor e, portanto, basicamente era isso. E, como fui apanhado na Portugal Telecom, fui trabalhar para a área de engenharia e, aliás, depois, durante muito tempo toda a gente achava que eu era engenheiro e não era matemático. Teve lá três anos, adorei trabalhar lá e tive muita sorte porque fiquei num projeto, uma coisa nova, que era uma rede de TCPIP, ou seja, o primório da internet. Portanto, a primeira rede em Portugal de TCPIP foi o meu projeto, o que foi espetacular. Tive computação distribuída, Unix, sistemas operativos, foi muito, muito engraçado. Estive lá há três anos, depois desses três anos fui convidado para um projeto de uma startup que se chamava Telescel. Eu não sabia quem era, ninguém sabia o que era, só havia muitos ingleses e americanos, achava que lhe estava estranho. E lá fui eu para aquele projeto, na altura criei para ir para uma coisa nova e, pronto, o projeto, na verdade, era uma coisa que hoje em dia é Vodafone. Estive lá também três anos, portanto, três anos na PT, três anos na Telescel e, depois disso, um fornecedor, na altura nosso, que era a Hewlett Packard, convidou-me para ir para lá trabalhar. Na altura eu tenho que me conversei porque tinha vindo sempre do mundo do cliente e, de repente, ia para o vendor. Ainda por cima, era um vendor que era o set da industry. Sim. Tu trabalhaste na IBM, nós émos HP, tu as competidores. Portanto, eu tive um bocadinho de medo que era, será que eu sei de estar do lado do vendor? Então, eu fui para lá, convidaram-me para ser responsável pela área de consultoria e estive lá três anos também. Adorei lá estar. Adorei mesmo lá estar. Adorei porque, pela primeira vez, eu trabalhei numa empresa multinacional, multicultural, muito estruturada, processos, organização e o que eu fiz foi aproveitar mesmo os anos que lá trabalhei para aprender, para aprender como é que era uma empresa global, como é que era trabalhar com processos, gestão partilhada. Eles tinham uma cultura de HR única em que tinha um conceito muito engraçado que era managing by walking around, em que o gestor tinha que passar um conjunto de tempo com as pessoas mesmo, viver, estar com eles, sentar. Portanto, era uma coisa muito, muito engraçada. Adorei lá trabalhar. Depois disso, um dia, estava um cliente que ia fazer um startup, nos podiam nos ajudar a fazer um bocadinho de encargos. Nós, na altura, dissemos que sim, era para um operador, era o terceiro operador de telecomunicações. Eles iam concluir à licença. E, no caso, era a EDP com a Sonai e a TransTelecom. E, depois, nós fizemos aquilo. Eu, de como vinha da Telesel, tinha muito nó e como fazer aquilo. Nós ajudámos a fazer os cadernos de encargos na área de tecnologia. E, depois, na altura, a pessoa que era o administrador disse-me, olha, Rui, eu gostava mesmo era convidar-te para seres o CIO da Otimus, na altura. E, pronto, eu acabei por passar porque já tinha visto. Ok, já sei ser cliente, já sei ser vendor. Se calhar agora vou ser melhor cliente porque percebo um vendor. E foi três anos para a Telesel. Adorei também de lá trabalhar os três anos. Foi exigir e sim fazer um startup. Na verdade, eu acabei por fazer um startup de um projeto na PT, que era a Rede IP. Quando fui para a Telesel, era um startup, startup no todo. Quando fui para a HP, era o startup da consultoria aqui em Portugal e um bocadinho na Espanha. E, depois, aqui, foi fazer o startup do terceiro operador. E adorei também. E, quando cheguei ao final de três anos, pensei, bem, agora que já trabalhei num vendor, já trabalhei num cliente, já percebi que eu sou muito mais vendor, porque é muito mais... Tipo, estes ciclos de três anos perpetuam-se mais porque são projetos, 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 não é? E, na altura, fui falar com o presidente da Sonaicom, que tinha ótimos, que era o Paulo Azevedo. Expliquei-lhe, basicamente, que tinha interesse em sair, porque já tinha feito o meu ciclo. Expliquei o que é que gostava de fazer e ele disse que, pá, achava isso uma excelente ideia, mas, para isso, eles gostavam de investir no projeto. E, portanto, o que nós fizemos, na altura, foi fazer um projeto em que a Sonaia era o main investor e nós, na verdade, nós entrámos com o capital humano eles quase com projetos do que com dinheiro, que era para nós nos pagarmos de alguma forma com o que tínhamos a fazer e, portanto, criámos a empresa. E, nessa altura, criámos a UIDU Tecnólogos. O conceito da UIDU era trabalhar só focado em telecomunicações. O mercado tinha que ser o mundo, porque se nós aqui vinhamos da Sonaicom, dificilmente venderíamos para os outros clientes e, portanto, claramente tinha que ser o mundo. E, depois, percebemos que não podia ser nas três áreas core do operador, não podia ser na parte de IT, não podia ser nos sistemas de billing, porque estava super popular, não podia ser em CRN, também estava popular e, obviamente, não podia ser em RP, porque essas três áreas não eram, portanto, tinham que ser as junções dessas três coisas. E, disso, acabámos por desenhar a nossa oferta, que era quais são os sistemas que podem ligar estas três coisas. Tipicamente, são feitos com integração e, com isso, nós podemos acelerar todo o processo, pôr tecnologia nisso e dar a liberdade aos clientes para fazer isso. Portanto, esse foi o conceito. Portanto, em 2001, criámos este projeto. Hámos mais a ver que sete pessoas. Criámos o projeto, que depois foi até 2019 e, em 2019, fez-se a venda da empresa ou um fundo e, depois, eu fui sair desse mundo a sonar e fui para isso. E, portanto, o meu ciclo é, basicamente, ser empreendedor por conta de outrem durante esses tempos todos e, neste momento, estou nesse ciclo de três anos após a venda. A venda foi em 2019, depois vendeu-se novamente em 2021 e, portanto, estou nesse ciclo de três anos e, depois, logo veremos o que é que vão fazer. Uma coisa de cada vez, como vocês estão a me dizer, não é? Ou seja, tiveste a oportunidade de estar sempre ligada à área de tecnologia, negócios. Como é que tu conseguiste integrar estas valências todas na tua liderança hoje em dia que tu praticas? Como é que tu tentas trabalhá-las e pô-las em prática? Eu, na verdade, acabei por ser... Já não sou tão técnico, não é? Porque, a uma altura... Portanto, ou seja, eu como fiz as coisas, não é? Fiz os projetos, fiz tudo. Eu tenho a perceção da dificuldade e da complexidade, sem gerir os tempos das coisas que são necessárias. Mas, a uma determinada altura, a minha vida começou a ser muito mais gestão. Por exemplo, na UIDU, no final, nós éramos 700 pessoas, clientes em 120 países, escritórios em 12 países. Portanto, era uma vida muito mais de gestão do que uma vida de tecnologia, em que depois, quando tens 100 pessoas, há pessoas tecnicamente fantásticas que tu nem consegues lá chegar, não é? Portanto, tens que saber gerir bem essas pessoas, fazer com que elas queiram estar num ambiente criado, mas perceber que não sabes tecnologia mais, não é? Sei, 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 overall. Mas, eu diria que, quando eu cheguei à HP, foi quando eu comecei a terminar o ciclo de ser de techie, para ser muito mais futuro. E, quando cheguei lá e aprendi as ferramentas todas de gestão, o que é que é gerir por P&L, o que é que é estabelecer os performance indicators ligados à área financeira, ligados à área operacional, à estratégia, tudo isso e a juntar essas coisas todas e praticar, foi quando cheguei a ótimos e percebia da valência de gestão, combinada com a valência técnica, isto misturado era um ativo único, sendo que a componente, depois, humana, podia fazer a diferença. Realmente, as pessoas, quando participam de um projeto e que se sentem parte do projeto, é completamente diferente de estarem num projeto e o projeto não é deles, não é? Portanto, ter que saber fazer essa coisa. Portanto, eu cheguei a uma determinada altura e comecei a infletir muito mais para a gestão, depois, obviamente, com as MBAs, essas coisas todas e começas a perceber. Portanto, tem essa coisa de fazer as MBAs e essas coisas todas. Aliás, quando eu, às vezes, vou dar aulas e uma pergunta muito típica que a Malte faz é sobre qual é a altura correta para fazer o MBA. Eu não tenho dúvidas nenhumas agora. Que altura se deve fazer o MBA é quando nós já temos a necessidade dele. Não é quando fazemos a anterior, fazemos um ciclo quase de carreira educativa. É quando aquilo que vamos aprender é uma necessidade que decorre daquilo que estamos a executar, para perceber o que é que podemos fazer com aquilo. Se não fizermos, depois perdemos-no no tempo, não é? E, portanto, eu acho que as pessoas devem ter uma componente profissional durante um período e só depois, diria três a cinco anos, vale a pena fazer isso. Porque aí vão perceber as alavancas que tudo lhes vai dar e como é que elas a vão aplicar. Mas sim, e hoje em dia diria que sou muito mais gestor do que sou um tecnólogo, não é? Agora, obviamente, tenho a noção que tem que se ter a equipa com os melhores para conseguir fazer isso. O tema é como é que se consegue captar esses melhores e convivermos numa relação em que toda a gente percebe que todos precisamos dos outros, não é? Claro. E, acima de tudo, se calhar quando tu seguiste a área de matemática, como tu disseste bem ao início, se calhar teria um nível de carreira mais fechado, vamos chamar assim, apesar que hoje em dia a matemática tem potencial. Hoje em dia o AI são os matemáticos, não é? Isso que quer dizer que eu acho que matemática é cada vez a importância que traz, não é? Não só AI quântico e por aí adiante. Como é que tu, quando pegaste na UIDU, ou seja, talvez tenha sido o projeto de maior duração que tu tiveste, cobrando esses três ciclos, como é que tu trabalhaste essa... Há imensos desafios, não é? Há o desafio da venda, há o desafio de criar uma estrutura, como tu dizes, vários países, várias culturas, coisa que consideres que são as principais estratégias de desafios que estão mostrando essa jornada. Sobre isso, há sempre... Há vários... Há vários... correntes. Há uma corrente que diz que é tudo driven by the product. E há outra corrente que diz que é pela gestão. E eu acho que é que há claramente a necessidade das duas coisas coexistirem. Acho que não é só um, não é só o outro, mas os dois juntos são claramente um potencial enorme. E o que nós fizemos então... Tu já ouviste essa história, mas o que nós fizemos quando criámos a UIDU, que foi completamente invulgar em relação a quase todas as startups, foi pensá-la. Foi pensá-la e escrevê-la antes de começarmos. Porque normalmente começa-se uma startup, tem-se uma ideia, vai-se, tem-se a se arranjar ali, faz-se um software, não sei o quê, e depois a coisa vai evoluindo. Está a sucesso, depois se contrata-se uma coisa e por aí foi. Nós fizemos isso tudo à anterior. Ou seja, enquanto estivemos empregados, pensámos o que queríamos fazer. E então, como eu costumava dizer, nós assumindo que as pessoas que não têm, os teclórios não têm isso, mas tínhamos um horário normal, tipo 9 to 6, eu dizia sempre em sentido figurado que era nós entrarmos às 9, saímos às 6 e depois entrámos novamente às 6 e meia e saímos às 8 e meia da manhã para começar outra vez às 9. Ou seja, nós durante esse período, e nós tivemos mais ou menos um período de estação, mais ou menos 9 meses, durante esse tempo todo nós estivemos a escrever o que nós queríamos que fosse esta organização. Portanto, nós escrevemos nesta organização, a coisa que nós chamámos, na altura criamos esse conceito do White Book, que tem todos os processos organizacionais de uma empresa, nós escrevemos como é que esta empresa, que era uma empresa de tecnologia com um produto, que não sabíamos ainda bem o que era, como é que ela podia funcionar, como é que ela era, nós queríamos para o ser multinacional, portanto, sendo multinacional, como é que ela funcionava em todos os países, como é que nós a organizávamos do ponto de vista de gestão, sabendo que tinha tecnologia, que tinha uma área de vendas, tinha uma área de fora, nós desenhámos isso tudo, esses processos todos, e quando nós tínhamos tudo isso desenhado, e tínhamos só em mente que queríamos foco, foco era uma coisa importante para nós, não queríamos tipo, queríamos foco, e que tínhamos que criar um produto que era fora dessas três componentes, quando o mercado estava saturado. E, portanto, isso decorreu um bocadinho mais em paralelo. Quando nós tínhamos isto desenhado, foi quando nós decidimos, ok, agora, e tínhamos a pressão 1 do 1, o que agora podemos pôr uma data de início da empresa. Portanto, só pusemos a data de início quando ela já estava toda estruturada. Eu lembro quando fizemos a apresentação do Keyes aos acionistas sobre como é que a empresa ia ser e como é que ia abrir nos Estados Unidos, eles diziam que são um bocadinho doidos, porque são megalómanos. Ainda nem que abriram em Portugal, elas só vão abrir nos Estados Unidos. O facto é que, que depois, quando os acontecimentos ocorreram ao longo do período, e que nós já tínhamos pensado neles, isso fez com que nós tivéssemos só que nos adaptar, não tivéssemos que estar a criar tudo novamente. E isso acelerou-nos o processo. E o organizamento foi tão importante que o foco que sobrava era só para as duas coisas importantes, que era para as pessoas, o tal managing, para as pessoas, e para os clientes. Eram as duas coisas importantes. O resto decorria disso mesmo. Depois tínhamos só uma coisa muito importante, que nós definimos como a empresa, que era, pedimos que a empresa fosse uma empresa em que a mais importante das regras era a não haver exceções. Não haver exceções, sim. As exceções matam as empresas. Agora, com isto quer dizer que, não, então, mas, isso, mas as exceções existem. Sim, nós aceitamos que elas existam, mas, temos que embrace as exceções e torná-las regras, para que sejam não exceções para toda a gente. E quando todas as pessoas funcionam entre uma exceção convertida em regra, ela passa a ser algo que faz parte do processo normal da empresa e depois... E é para todos. E é para todos. E é para todos. E isso foi, acho que, é o grande segredo. Porque isso permite que a empresa depois seja sempre transparente, aberta. Nós sempre comunicámos tudo a todas as pessoas. sempre comunicámos os KPI's financeiros da empresa, toda a gente sabia, os operacionais, toda a gente sabia, a estratégia, o governo da estratégia, toda a gente sabia, porque podíamos partilhar as coisas todas porque sabíamos que não havia uma exceção. Porque a outra pessoa dizia, então, mas isto está a acontecer, mas eu não sabia, não, isso não existe. E o poder dizer tudo e partilhar tudo me dá uma liberdade na gestão tão grande que quando depois se pede que as pessoas aceitam porque não têm como não porque sabem que fazem parte da empresa. E também sabem, têm um guião, ou seja, não é tipo, não é polvente, não vamos, acima de tudo, acho que talvez a pergunta que por vezes se coloco é, ou seja, o que vocês fizeram foi um investimento de nove meses a preparar uma coisa que, como tu disseste, mas acima de tudo, uma parte, vamos chamar menos sexy, que é os processos, que a Mari por vezes não é muito atraente nas empresas fazer esse investimento, mas acima de tudo vocês tinham um plano, que já não se focaram tanto na parte de números, por assim dizer, sim, também teve que aparecer os números, mas na parte de como é que as pessoas vão estar, o que é que elas vão fazer, o que é que acontece, como é que trabalham, e isso fez um... E como é que se desenvolve, como é que se desenvolve software, qual é a forma de nós monetizarmos o software, isto tudo antes, porque depois acontece uma coisa interessante, que é quando tu efetivamente crias a empresa e estás com o produto a desenvolvê-lo, obviamente há exceções em que tu és mesmo, de repente fazes um market leader, mas normalmente, em 99% das vezes, é o mercado que determina o caminho, e isso aconteceu-nos, não é? Porque nós queríamos fazer um caminho com o software num sentido, depois o mercado determinou que fosse um bocado diferente, agora, o facto de estarmos organizados fez com que nós só nos adaptássemos, não tivéssemos que reinventar tudo, o que permitiu acomodar essas coisas todas, portanto, nós quando decidimos, quando eu te disse que nós queríamos fazer um software que fazia as ligas, estava ali no caminho, de repente, um cliente disse-nos, pá, o que eu gostava mesmo era desta coisa, e que nós achámos, pá, nós não vamos fazer isso porque isso não é o que nós queremos. Contudo, ele dizia e convencemos que aquilo era um caminho que tinha sentido. Nós, com isso, olhámos para dentro e vemos como é que nós podemos adaptar-nos de modo a conseguir fazer isto, reutilizando o que temos, e seguimos isso, e aquilo que acabava por ser um pedido de um cliente, acabou por ser depois o que nos tornou a maior empresa do mundo nesse listo de mercado, que adveio de poder auscultar o cliente, poder receber aquilo e poder incorporar sem te reinventar a empresa, porque depois quando reinventas a empresa, tens uma disrupção enorme nas pessoas, nos processos, não consegues. E ficas perdido e, como tu disseste, muito bem, perdes o foco, não é? Numa deste processo, por isso queremos satisfazer o cliente, mas também temos a nossa desorganização toda de pernas para o lado. E depois do ponto de vista de gestão financeira sempre fomos muito rigorosos, por exemplo, nós conseguimos nunca ter um ano negativo, conseguimos ter sempre todos os anos positivos, o que é normal, aliás, isso depois no processo de venda até se revelou um bocadinho contra nós, porque esta coisa que é, quando tu vais vender a empresa e se ela nunca teve dados positivos, parece que fico-me desconfiado. Não, quando não tens positivos, eles não podem inferir se tu estavas, se o dinheiro que deu era muito ou pouco, porque nunca deu, não é? E nós sempre tivemos aquela lógica que é, nós não vamos pedir nunca dinheiro, vamos ter que gerar o dinheiro. E portanto, tens uns quantos anos que não tens muita rentabilidade porque estás a reinvestir. E eles olham para aquilo e dizem assim, ah, mas a empresa nunca deu assim tanto dinheiro como a gente esperava. E tu pensas, então, mas eu nunca tive custos. e portanto eles pensam, ah, mas assim podemos calcular o crescimento. Se fosse ser negativo nós não conseguíamos. Portanto, há aqui coisas um bocadinho estranhas do ponto de vista de gestão que agora também nós aprendemos e tudo mais. Mas para dizer que nunca tivemos resultados negativos, nós em vendas, em vendas cumulativas nós fizemos mais de um bilhão durante este tempo. Um bilhão de vendas o que é uma coisa espetacular. Os unicórnios e decatones e essas coisas de todos os países, não que estou desvindo. Exatamente. o que é espetacular. E de Portugal, não é? E atenção, de Portugal para fora, não é? Sim, de Portugal para o mundo, mas nós na verdade, nós em Portugal do total de vendas eu acho que isso representava para aí 5%. Portugal. Mas às vezes é o que tu dizes é possível nascer de Portugal para o mundo. Talvez é isto. Sim, claramente. Isso é uma coisa que nós só temos na nossa cabeça. É verdade no início, eu dizia sempre para toda a gente que é no início quando começas só tens referência a Portugal. Eu dizia sempre para os meus colegas que a nós numa reunião de uma hora nós só temos 30 minutos para vender. Porque 30 minutos é explicar porque é que é uma empresa de software em Portugal. Mas quando chega aquela fase que já tens clientes há nunca mais ninguém te pergunta de onde és. A pergunta até é a referência dos clientes que tens e por aí fora. Portanto, o foco é claramente esse. Mas para dizer que quando te tornas na verdade global e começas a ter escritórios nos sítios e para nós o mindset era que tínhamos que ter escritórios nos sítios como empregados nos sítios pagando impostos nos sítios. Tu deixas de ter para os clientes a noção do headquarter onde estás. Isso é muito importante. Outra coisa que nós fizemos desde o início não é tudo o que nós escrevemos foi tudo sempre em inglês. Sempre fizemos tudo em inglês. Porque nós sempre queríamos ser globais porque não havia a hipótese de português ser uma língua. Portanto, todos os nossos documentos toda a informação obviamente agora tu eras o meu colega trocava o mal contigo em português mas a comunicação e os documentos internos é tudo em inglês nada em português. A pergunta que se calhar que se fará muitas vezes é porque é que as empresas por vezes não replicam as coisas que foram bem feitas. Porque por vezes o vosso processo se calhar demorou nove há empresas menores que poderiam ser menos e o que eu sinto às vezes não sei se é a liderança ou não que tem receio de investir porque não percebe o retorno. Não sei se tens essa percepção. Eu acho que talvez isso um bocado mas o outro também é porque as pessoas não estão preparadas. Sabes que tu passaste nisso e eu passei e tu disseste isto no início que é ao passares na IBM a IBM foi o teu MBA. Sim, isso mesmo. Portanto, onde é que tu conseguias esse know-how para conseguir uma empresa? Dificilmente conseguias. Não se aprendem muito com as universidades. É por isso que eu digo que a universidade dá-te a base e dá-te o poder desenvolver a mente mas depois as empresas dão-te a experiência efetiva e é por isso que eu acho que as pessoas devem sempre conseguir quem quer fazer startups deve conseguir trabalhar numa grande empresa para perceber todas estas alavancas. E quando está lá na empresa tem que trabalhar duas vezes tem que trabalhar e executar o trabalho e tem que trabalhar para aprender como é que aquilo funciona para que depois quando saem perceber o que é que pode utilizar. Eu dizia isso muitas vezes uma coisa que eu dizia muitas vezes que houve uma altura que nós éramos os maiores a fazer sapatos e não sei o que no mundo e houve vestuário entretanto houve aquelas crises e começou a abrir o mercado leste os investidores agarraram tudo e foram-se embora até deixaram tudo abandonado e foram-se embora e nós como batia na cabeça era estava cá os trabalhadores estava cá as fábricas nós devíamos agarrar naquilo e o tempo a fosse embora então agora nós vamos começar a fazer isto tudo porque é que não fizemos? Porque as pessoas enquanto lá estiveram só executaram e executaram e executaram e não absorveram a informação Exatamente e por isso é importante quando tu estás numa empresa perceberes como é que aquilo funciona porque um dia tipo se for embora tu dizes assim pá então vou fazer eu isto e por isso é que eu estava a dizer que uns 3 anos estive lá na HP eu aprendi 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 e depois quando vim para fora digo pá isto é isto é uma escala eu tive um MBA foi o melhor MBA que tive foi esses 3 anos e portanto é importante que as pessoas consigam conciliar as coisas não passem só pelas empresas a executar porque se passarem pelas empresas só a executar vão ser só executantes o resto da vida nunca tem esta opção de querer um dia vou deixar de executar vou também criar também podem querer executar mas depende e até podem criar na própria empresa atenção às vezes porque as pessoas têm que ser sempre fora da empresa pode ser um entrepreneur foi o que me aconteceu foi o que me aconteceu na Sonai aliás o Eugênio Belmiro dizia muitas vezes que a Sonai era a melhor incubadora de empresas é verdade tipo empresários por conta de outrem não é? porque criava-se as empresas lá dentro e eu acho que esse sentimento era super desafiante aliás uma altura que toda a gente queria mesmo fazer isso porque se sentia eu não estou completo enquanto consegui fazer isto mas pronto mas é preciso realmente teres uma uma necessidade imperativa de querer conhecer e querer fazer e depois está sempre nesta lógica de arriscar porque por exemplo imagina quando nós metemos neste processo de criar o Edu dentro da Sonai os lugares que tínhamos desapareceram sabíamos que se falhasse já não havia aqueles lugares tínhamos embora portanto tens que assumir também uma parte do risco e outra parte só para passar para a próxima pergunta que é partilhar uma vez uma pessoa com experiência que dizia assim pelo menos nestas organizações tu tens a oportunidade de não correr bem e tens sustentabilidade enquanto se tu estiveres sozinho na rua às vezes um deslize pode ser quebrar a tua empresa e aqui tens sempre um apoio tens questões financeiras permite que às vezes um erro seja desmantelado e teres suporte de outras pessoas que te esperençam que te façam andar para a frente nem sempre nós temos essa oportunidade claro bom cuides força força tu neste momento estás como responsável na móvel certo na área da Europa África e Latino ou seja globalmente como é que tu equilibras a tua paixão entre desenvolver novos negócios e a responsabilidade que tens agora atualmente então é assim como te disse que é como nós vendemos a empresa a um private equity esse private equity tinha comprado umas quantas empresas e criou uma plataforma chamada Mobili onde pôs todas as empresas o conceito deles era comprar category killers para telecom ou seja as maiores empresas do mundo em nicho nós éramos para fraud revenue insurance comprar uma na Alemanha para testing and measurement comprar uma uma em Singapura para customer experience uma na Índia para roaming por e for portanto criaram este conceito de one stop shop telecomunicações portanto eu na primeira primeira fase portanto o primeiro quando comprei em 19 de 2019 e nós nós tínhamos equity tivemos que reinvestir tivemos um período ali de 3 anos até 2021 em que a minha primeira fase foi ajudar a incorporar a empresa comprada dentro daquilo quando eles venderam a segunda vez em 2021 portanto este ciclo mais de 3 anos o que eu passei de que ela já estava incorporada passei de então ajudar a empresa toda a multiplicar-se nas regiões portanto dois motores de crescimento passou a ser regional portanto eu fiquei a representar a empresa toda em toda a Europa em toda a África e toda a América Latina de todas as empresas que entretanto foram compradas e portanto neste momento é fazer crescer a empresa tipo one mobiling em vez de ser só one vertical portanto esta é a fase de levar e consolidar a empresa como um one-stop-shop para telecomunicações portanto este é o processo que estou nesta fase e portanto é este ciclo mais um ciclo mais um ciclo depois deste ciclo de 3 anos reconheço que sabes que empreendedor um dia empreendedor para a vida não é? claro é muito provável que o meu próximo ciclo seja criar novamente uma empresa e fazer este agora já sei fazer este ciclo que antes demorou muito tempo mas é muito mais rápido não é? já sei muito mais rapidamente criar uma empresa já sei mais rapidamente monetizar já sei rapidamente como vender acho que aquilo que fiz em muitos anos agora consigo fazer em ciclos de 3 a 5 anos portanto quero fazer isso ainda pelo menos mas duas vezes pelo menos pronto tem um um objetivo guardado para qualquer momento trabalhar como é que tu vês aqui tendo essa oportunidade de trabalhar mercados da Europa África e América Latina que são mercados bastante dispares não tanto tão portanto ligado à área de tecnologia como tu dizes como é que tu vês esta evolução dos mercados coisa que tu consideras as tendências neste momento de tamanho talvez no dia a dia eu antes disto não na Weedua fazia o mundo inteiro não é? só no nichozinho portanto só fazíamos fora agora é isto tudo o que posso dizer é que esta história das empresas globais tem uma coisa fantástica que é os mercados económicos andam sempre todos em contraciclo portanto há umas alturas que é a Ásia que está bem outras alturas a Europa que está bem isto é logo uma coisa boa que é isto alisa isto é um bocadinho quase a comprar ações ou compras um portfólio não é? Compras ações podes ter um IT ou podes ir com o dinheiro todo para o lixo se compras um portfólio não ganhas tanto dinheiro mas em média estou a alisa isso esta é a virtude das multinacionais nos países inteiros portanto neste momento nas áreas por exemplo onde eu estou a Europa está a sofrer imenso e agora com este último conflito também apanha aqui um bocado a Europa portanto a Europa nós estamos aqui numa fase em que as empresas têm algum receio de investimentos a médio prazo e isso está-se a refletir portanto está um bocadinho muito mais milk da cow em vez de vamos tentar criar um conceito portanto acho que estamos a sofrer bastante aí a América Latina por seu lado está num crescimento moderado mas e a África assim a África está numa explosão enorme a África está a crescer imenso estão a infraestruturar tudo a crescer tudo não sei agora este este impacto desta uma guerra adicional claro já não basta a soma e ainda aparece outra coisa mas agora são coisas sempre distintas por exemplo imagina enquanto na enquanto a África estamos as coisas são muito mais infraestruturais criadas a América Latina diria que também é um bocadinho acima desse nível a Europa é completamente diferente a Europa é muito mais challenge no sentido em que os modelos estão saturados e é a reinvenção de modelos quando nós falamos por exemplo imagina estas coisas ML AI essa necessidade em África ainda não se põe tanto como se põe aqui em África uma das coisas que se põe muito é mobile money as pessoas não são bancarizadas a hipótese das pessoas terem uma conta ou um saving é através do mobile phone portanto há estas coisas no mobile money há desafios sempre diferentes em cada momento que eu não posso dizer qual é o modelo como por exemplo esta história do AI vai tirar emprego não vai tirar emprego vai tirar não tenho dúvidas que vai tirar mas também é verdade que a internet em seu tempo também tirou muito emprego e criou muito a computação tirou emprego a muita gente eu lembro eu só que tinha assim na imagem que é faço assim imagens para mim que é o senhor que era o escriturório no século XIX vejo sempre aquela camisa branca que estava lá sentado a escrever esse senhor hoje se fosse trabalhar numa empresa tipo morria com stress porque o que ele fazia num dia o que ele fazia num dia inteiro faz tipo em meia hora e nós não deixamos de ter cada vez mais emprego há muito mais população há mais emprego antigamente no século XIX as mulheres não estavam no mercado de trabalho como estão agora e agora estão igual por igual portanto queríamos criar muito mais emprego nós não deixamos de nos reinventar a cada momento as necessidades também são muito mais e por aí fora portanto não vejo como estas coisas são sempre desafios temos que agora temos que aprender sempre a cada momento se não ficamos fora o tema aqui o principal tema é não ficar de fora não é? sim acho que é a capacidade de adaptar porque mas se não te adaptares ficas mesmo excluído e quando não entras portanto há uma franja da pobreza que existe tem muito a ver com teres ficado fora e já não consegues entrar porque de repente a coisa é é tecnológica tu não aprendeste ficaste ali na barreira e depois não consegues sair dali portanto é por isso que a educação é super super importante e depois há esta história de qual tipo de educação é verdade que o mundo é muito mais é muito mais ciência é muito mais tecnologia no que tem a ver com a evolução portanto se possível se as pessoas conseguirem e tiverem a apetência para estudar isso vão ter muito mais desenvolvimento ou coisas que não mas se precisam tomar escolhas é como tudo na vida as empresas também podem ser tipo abrir uma pastelaria ou uma empresa de software o retorno de uma de software vai ser sempre muito maior que uma pastelaria o risco provavelmente é maior portanto há muitas coisas a tomar mas o ser influxo excluído mais do que nunca é uma barreira entre ficar do lado da pobreza ou do lado do não pobreza isso é muito importante e depois a função é que toda a gente se ajuda a toda a gente porque isso é muito importante sim eu acho que isso é parte também muitas vezes empatia e perceber que há pessoas que têm mais facilidade de se adaptar e outras eu acho que as pessoas às vezes assustam-se porque estamos aqui numa onda muito grande talvez que já há muito tempo não discutia este tipo de visibilidade em que no momento para o outro há uma interface que permite que todas as pessoas possam entre aspas interagir com o chatbot da vida e ficam assustados que não sabem bem como é que não tiveram essa formação mas isso também nós eu próprio digo faço talvez uma comparação não sei se concordas ou não que é os nossos pais há pouco tempo se calhar quando houve a pandemia e nós estávamos a dizer eles é pá liga pelo FaceTime ou liga pelo WhatsApp e os coitados não estavam habituados àquilo e eles rapidamente tiveram e isto é um processo que tem que acontecer por isso agora acaba nós ou acompanhamos ou vamos perder a viagem a jornada diz uma coisa à medida que tu vês que as empresas cada vez porque eu costumo dizer a transformação digital é contínua é um processo contínuo a coisa é que tu consideras os processos as estratégias eficazes para que essa transformação vá acontecendo porque por vezes a palavra para mim mais importante é a transformação não é o digital porque a transformação implica mudança implica adotar novos modelos de negócios novas formas de trabalhar e por aí adiante Sabes o tema é ou tu nasce digital o que nasce hoje normalmente nasce digital o que não nasceu digital e que precisa de transformação acho que o tema está aí que é tu para transformar tens que ter alguma coisa antes e o tema é que nós temos muitas coisas que não são possíveis de transformar porque não têm nada são assentes em conhecimento mental das pessoas uns papéis e umas coisas e portanto nós nunca fomos muito profissionais a definir a organizar acho que o grande problema dos portugueses é mesmo método de organização portanto quando diz assim ah vamos fazer transformar mas eu nem tenho método nem tenho organização como é que eu vou transformar o que é que sei acho que esse é o grande problema antes de tudo isso portanto acho que acho que nós temos de ter realmente uma grande aposta na gestão perceber o que é que é mesmo gestão o que é que são os fatores necessários para uma empresa se poder se poder organizar e gerir os processos para isso para que depois nós possamos tomar os caminhos do digitalizar ou não porque há coisas que não têm interesse de digitalizar há coisas que têm interesse de digitalizar não pode chegar aquela coisa de agora vai aqui uma chapa 5 do digitalizar porque isso também é um buzzword como tu dizes a mim não me diz absolutamente nada agora temos que ter temos que ter uma estrutura não é? tem que haver não pode ser assenta em em não pode ser assim tudo em tecnologia por assim dizer ou seja não é porque agora aí há e tudo o resto que vamos aplicar em todo o negócio e depois é isso que é mas sim mas para ser tecnologia tens que escrever qual é o guião para pôr aquilo em tecnologia não é? e o problema é que não há esse guião e depois o que é? e mesmo que não tenhas o guião que é chegas lá e contratas uma pessoa ou a tua empresa e tu vais lá e fazes aquilo mas e pôs em tecnologia mas se eles não viverem aquilo culturalmente aquilo vai morrer porque as pessoas depois não o utilizam não percebem tem que nascer olha vou te dar um exemplo quando nós criámos a Uidu e fizemos esta história do white book depois aquilo aquilo passa a ser o guião sobre o qual depois nós configuramos o nosso RP o nosso CRM essas coisas todas portanto depois tens aquilo tudo articulado e entretanto com a altura de por necessidades também concorrer a concurso e treta as coisas dessas que era nós tínhamos de ser certificados ISO e na altura quando veio a pessoa da ISO eu falei com ele e disse-lhe olha obviamente temos a importância de ser ISO porque precisamos mas há uma coisa que vai ser clara que é se isso puser em causa muito o formato como estamos organizados e como temos os sistemas eventualmente nós não vamos aceitar isso porque isso vai pôr em causa uma cultura organizacional quando ele começou a fazer as coisas todas ele disse provavelmente isto é a empresa mais estruturada e organizada que eu já estive e portanto lá fez aquelas umas coisas eu disse vamos olhar para isso tudo como um olhar externo um olhar externo para melhorias que nós vamos incorporar para melhorar isto nós acabámos de passar este processo do longo dos anos todos numa relação com eles em que nós não lhes pedíamos quase para venham cá certificar mas vinhamos quase tipo venham cá validar se tivendo isto bem um double check e nós acabámos quase sempre tínhamos quase sempre tipo zero tipo non-conform não sei quantos tínhamos uns miners não sei o que nós usávamos aquilo e melhor melhorámos em conjunto mas isto é o retorno não é? isso é o retorno do investimento que foi feito do planeamento da estrutura o que é que queremos como é que vamos fazer e tinhas a prova dos nove que é esta gente eles quando vão fazer isso fazem muitas empresas não é? portanto nós tínhamos a certeza que quando chegar aqui e temos muito pouco nós estamos provavelmente no top daquilo que temos agora nascemos culturalmente assim mas vou dizer o outro exemplo de vou nascer culturalmente assim quando nós fizemos isto uma das coisas que tínhamos era temos que ser uma empresa transparente e partilhar tudo com toda a gente portanto nós partilhávamos todos os meses todo o status financeiro da empresa operacional e de estratégia no financeiro tinhas coisas como qual é o Habita qual é o Cashflow é um conjunto de coisas temos mais técnicos financeiros nem toda a gente tem o mesmo grau de conhecimento de conhecimento o que é que nós fizemos nós criámos uma coisa logo desde o início e também escrito tudo que era nós queríamos dizer vamos partilhar tudo mas vamos ensinar toda a gente a saber ler a mesma coisa ou seja o mesmo nível de comunicação que fosse transparente todos percebessem o que é que nós criámos criámos dois ciclos de formação um ciclo de formação dado por nós e isso era uma forma de fazer touch com todas as pessoas dado por nós a todos os newcomers e outra coisa que fazíamos era newcomers para nós iam todos à mesma formação independentemente se um era para imagina presidente ou outro ia para junior coach toda a gente fazia o mesmo toda a mesma receita porque nós queríamos que toda a gente tivesse a mesma formação mas mais do que isso fizessem pontos de contacto ali porque quando fossem trabalhar e fossem realmente distintos eram amigos e que ligavam-se pias do pias exatamente e portanto nós ali se ensinávamos como é que a empresa estava estruturada como é que funcionava marketing como é que funcionava vendas como é que funcionava a área financeira o que é que era habita o que era cash flow essas coisas todas portanto isso era um ciclo mais ou menos duas semanas em que todas as pessoas faziam isso e depois com a evolução da carreira dentro da organização dependendo do que estavam a fazer nós fizemos um acordo com a Universidade Nova de Lisboa e havia um curso geral de gestão que é basicamente um mini MBA do ano em que as pessoas todas passavam por isso portanto toda a gente ia fazer o mini MBA de modo a que fossem captar mais conhecimentos de gestão para perceber o que nós dávamos mas também para inferir sobre o que dávamos para podermos melhorar sim capacitar as pessoas também dar as ferramentas às pessoas exatamente e com isto nós acabámos por ter a formação de gestão das pessoas e depois tínhamos um complemento e isso que era a formação tecnológica fazia parte daquilo do nosso atividade mas isto criava realmente um conceito diferente de todas as pessoas e acima de tudo como tu disseste quando chega alguém para fazer uma auditoria a vossa preocupação é atenção não quero pôr em causa a cultura organizacional que nós estamos a construir porque por vezes por várias razões de interesses ou às vezes de contratos só precisa a gente destrói tudo para ter uma coisa mas é comum eu lembro-me passar numa grandes empresas em que era um Deus me valha na semana antes para pôr tudo depois no dia a seguir já ninguém legava nada nós nunca fizemos isso nunca faz-me confusão às vezes as pessoas empresas que investem bastante pessoas e muito bem pedem ter outras formações que são caras e depois que eu sinto quando as pessoas vão a essas empresas eu pergunto mas já que estás a trabalhar aquilo que tu investiste e ele não teve esse suporte e eu sinto que parece que se perdeu ali um porque há coisas que são tem que ser tem que ser mesmo culturais ou seja se é isso a gestão topo tem que viver isto mesmo que é para passar a toda a gente por exemplo eu tinha que receber a mesma informação que recebia um júnior para ler a mesma coisa da mesma forma claro que eu depois tinha o detalhe que eles não precisavam mas o macro era exatamente o mesmo e isso é fundamental e depois outras coisas que é que eu acho que também não se vivem por decreto por exemplo uma coisa que eu sempre fui contra mas sou eu que é sempre fui contra o departamento de inovação por exemplo porque não me bate na cabeça a mim que há uns iluminados que são os da inovação isso não existe tem que existir um processo sim esse processo que é transversal da organização que recolhe a inovação do ponto onde quer que seja porque qualquer pessoa pode ser inovadora há momentos teus do dia em que tu és mais inovador ou mais criativo que não és nos outros momentos imagina e não chegas às nove da manhã deve ser assim exatamente ó Luís a criatividade é das nove às oito isso não existe há momentos portanto tens é que ter um processo que recolhe no momento certo e as pessoas certas isso mesmo para poder não é tipo um grupo não sou muito a favor disso sou a favor de que toda a gente em cada momento pode atuar melhor aliás eu tenho assim uma imagem que é eu não sei se tinhas isso mas eu tinha muito que era quando andava a estudar às vezes tinha um teste às vezes acordava e pensava assim pá eu hoje vou ter 20 não tenho dúvidas vou ter 20 porque tenho as condições tipo estou bem sinto-me bem e havia dias que dizia assim pá era melhor eu não ir fazer nenhum teste hoje é melhor e às vezes sabes que às vezes vais mal a jogar à bola os jogos depois de futebol eu penso porquê que este jogador não disse ao treinador hoje epá hoje não me ponha a jogar eu acho que as pessoas às vezes parece que não se conhecem elas próprias e quando se conhecem têm medo de dizer a realidade olha hoje não estou em condições se calhar para ter a melhor performance que é natural nós somos humanos claro e portanto eu estou a dizer que há dias em que tu realmente és muito mais criativo és muito mais e depois há outra coisa que eu costumo dizer também depois também há aqui uma separação que tem que ser dita que é entre a criatividade e a inovação que são coisas distintas não é? porque inovação é um processo que corre que é interativo sobre algo que eventualmente foi criado é complementar porque digo sempre que é Deus não inovou o mundo Deus criou o mundo são duas coisas distintas não é? portanto Deus foi o inovador do mundo não é? se Deus criou depois o ser humano inovou ao longo do tempo não é? portanto são duas coisas distintas há também essa parte que tem que ser completamente diferente eventualmente eu acredito que existem pessoas muito mais criativas e nós temos claro isso agora a inovação parte de qualquer uma pessoa num momento certo na necessidade que tem a cada momento porque às vezes tu deparas com um conjunto de coisas e dizes estou farto de fazer isto deixa-me lá pensar sobre isto e tu inovas na forma de fazer e melhoras aquilo não é? sim e até para não parecer que a empresa tem umas pessoas que são salvo sejam os eliminados e eu que se calhar até tenho ideias boas nunca soube no meio da organização porque só aquele departamento é que a expressão o faz mas deixa-me dizer uma coisa por causa disso que é quando eu disse que nós não aceitávamos exceções portanto tínhamos tudo escrito em regras com isto não queria dizer que nós não aceitávamos as exceções o que é que nós fazíamos assim? dizendo assim ok toda a gente pode aparecer com a sua exceção com uma condição tem que pensar como é que essa exceção se aplicava a toda a gente porque não pode ser assim e o Rui Péu chegava lá e dizia epá a exceção era que devíamos todos ir pela estrada não sei do que eu moro lá andava-me um grande já não pensei então mas para ser essa exceção todos podíamos ir por lá se calhar não então não tem sentido então não é uma exceção não tem sentido agora pensado não se esta dá para todos portanto o que é que nós fazíamos quando nós dissemos isso muitas das ideias fantásticas não eram ideias porque pá dava um jeito à pessoa quando nós temos ok então apresentem isto nós acabamos por a evolução deste white book tem muito de um conjunto de ideias que vieram das pessoas que nós e eles tinham que apresentar aqui para gestão como é que aquilo se aplicava e se foram melhorias que nós fizemos na empresa que correriam exatamente sim e o propósito no fim de contas era para a organização era para todos não era para ou a pessoa A ou para a pessoa B exatamente e isso tem um impacto maior e na cultura que se mantém claro até pode não se aplicar para todos no sentido em que nem todos fazem aquela função mas se toda a gente fizesse aquela função se toda a gente fizesse aquela função aplicava-se a toda a gente mas há um pensamento global e não um pensamento individual um pensamento coletivo da organização porque o que mata as organizações são as exceções porque quando tu fazes exceções primeiro para gerir tu tens que lembrar das exceções todas depois quando tens exceções estás a esconder alguma coisa de alguém e depois quando alguém descobre nem quem descobre não sei o que e gastas energias e gastas energias onde não é preciso gastar e eu dizia sempre a toda a gente eu tenho uma vida super super fácil mas desde tinha mesmo que era eu só tinha que preocupar com os clientes e com as pessoas e o resto decorria normal e é simples são problemas que nós queremos a nós mesmos que não precisamos criar mas lá está há as regras são definidas e se é preciso criar novas regras que se criem mas com um pensamento coletivo e não vamos lá individualista se calhar era de formação minha por ser matemático porque tu tens um conjunto de critérios e portanto tu fazes aquilo e sabes que depois não sai pode ter ajudado mas como tu disseste e bem não fizeste-o sozinho e tem que ter lá está o nosso o nosso o nosso CFO que era o gatekeeper dos processos para além de ser super honesto e íntegro com ele mesmo no sentido em que ele nunca nunca faria nada que não tivesse sentido no todo portanto isso era um gatekeeper enorme era rápido 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 a perceber uma ideia e pô-la escrita isso era assim um ativo único isso é um é um game changer no meio deste processo no meio desta tua jornada houve alguma experiência ou algum projeto ou sei lá para não sermos aqui talvez seja injusto que tenha dito isto ajudou-me aqui a moldar aqui toda a minha abordagem em nível de liderança na área dos negócios houve assim algum momento em que tu disseste isto fez aqui realmente o meu clique de cada forma como eu trabalhava e tudo o resto eu acho que o meu clique foi a HP porque enquanto na PT por exemplo foi muito tech muito coisas novas mas eu não percebia a organização não percebia nem sabia o que é que nem sabia que havia vendas onde é que havia fazer aquilo quando quando passei para 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 a para a TLSL eu percebi o todo porque como era pequenininho percebia que havia a venda percebia aquela coisa toda portanto percebia o contexto e a conjetura mas eu ainda era muito tech portanto só percebia a conjetura e fazia muito bem e quando cheguei à HP foi o mundo que se abriu porque realmente é uma empresa que sempre 30 mil empregados multicultural com métodos processos uau isto aqui é uma coisa diferente aqui é uma coisa que e depois quando cheguei à Sonae entre já tinha uma forma de gestão super evoluída mais uma coisa multicultural e global se juntar aqui as peças isto funciona melhor então quando nós fomos criar o Edu e escrevemos aquilo tudo foi um bocadinho também olhar que é mas também existem estas coisas todas coisas desnecessárias se a gente tirasse este tipo das coisas desnecessárias todas e puséssemos só aqui o fundamental e se achas que é tipo a mente matemática da coisa que é tu tens tentas sempre simplificar para chegar ao resultado em vez de completo aquilo quando fizemos o best of breed das coisas tornou-se simples claro conciso foi super rápido e depois assim há um critério só também eu lendo que é cada vez que nós melhorámos as coisas o que estava para trás rasgávamos tudo e estávamos fora e punhamos tudo novo não era tipo aquilo como Constituição da República que era o amêndoa mais o amêndoa de repente aquilo já uma massa de retalhos não fazíamos isso era o que estava para lixo e punhamos uma coisa toda nova e limpavas tudo que é para não ouvir nada da amêndoa e depois outra coisa só para finalizar isto que é de conhecimento também depois quando nós ao longo do processo nós comprámos seis ou sete empresas quando nós fizemos a integração nós desenvolvemos um processo para integrar também escrevemos esse processo para integrar empresas em que basicamente nós tínhamos tínhamos uma coisa que era no dia que fazíamos a aquisição chegávamos lá e dizíamos olha o processo vai acabar este dia portanto dizer o dia de final era fundamental esta é a forma de trabalho isto é como nós vamos fazer portanto nós dizíamos que era tínhamos criado os dez macro processos de uma empresa tínhamos o tínhamos o e o da empresa comprávamos dizíamos que era o owner de cada um dos processos do lado da UIDU sabíamos do outro lado era quem era o owner eles tinham que sentar e verificar sempre que havia não havia um processo de um dos lados esse era aceitava-se mal ou bem aceitava-se sempre que havia dos dois lados eles olhavam para aquilo e viam se havia um muito melhor do que o outro e cobria tudo se dos processos havia um tão pequeno melhor mas tinha falhas e o outro tinha coisas boas de incorporar e nós fechávamos isso tudo ao longo de três meses no final dos três meses nós punhamos isso nos sistemas e depois tínhamos uma regra tipo 80 a 20 e 80% das coisas ficavam resolvidas depois as outras demoravam o tempo necessário e levavam tipo mas quando tínhamos isto em método a funcionar era fácil foi super fácil sempre integrar super fácil quando tu estás organizado tudo é fácil a questão às vezes que eu sinto é que quando tu trabalhas com pessoas que não são organizadas e tu tens que ajudá-las a trazê-las para este mundo isso foi uma das coisas olha lembro também compramos uma empresa na Irlanda eles eram 130 pessoas na altura e nós éramos 200 e estávamos a fazer a explicação no dia da compra que isto quase eram todos macroprocessos o que é que esperava não sei o que mais e estava a diretora de recursos humanos dele e a nossa a explicar como é que era o macroprocesso e ela vira-se e diz-me assim estava sentada ao lado dela e diz assim olha Rui só te posso dizer graças a Deus foram vocês que nos compraram porque se fosse o contrário eu tinha eu tinha uma página para explicar uma coisa que não tem nada era um white paper sabes depois quando quando ias integrarem as pessoas as pessoas sentiam-se uau era aqui que eu queria estar porque há um caminho há uma visão eu sinto-me bem confortável aqui até nisso no processo de integração é importante e isso trouxe valor à empresa ou seja trouxe além de transparência como cesta e trouxe outra coisa que é nós comprávamos as empresas como não tínhamos muito dinheiro comprávamos empresas aos empreendedores não comprávamos a private tech aos empreendedores o empreendedor a empresa é tipo a filha ou o filho dele claro e quando tu vais vender o teu filho ou a tua filha basicamente não é vender é vais vão casar e tu queres casar com alguém que tu sentes que estou a entregar bem quando tu explicavas ao vendedor como é que eras organizado ele pensava uau eu posso entregar o meu filho porque sei que vai ficar bem e isso tipicamente dava-lhe o conforto de nos vender a nós confiança não é? também porque queres que as pessoas fiquem bem e outra dava-lhe desconto compravas mais barato porque eles sentiam ah este prefiro vender a este nem que seja mais barato porque eu sei que os meus filhos vão ficar bem e isso era importante era o sentido de dizer que entregava alguém que ia cuidar deles e não dispostos de ir para uma confusão e já estou e um dos conselhos que me deram na altura foi pelo menos aprende nesta zonaização aquilo que tu não deves fazer aproveita-me essa coisa para escrever não tanto o que é preciso fazer porque se calhar tu tens umas ideias mas o que é para não fazer escreve isto tudo e achas ir esse conselho que recebi logo quase no início da carreira e guardei certo certo mas eu diria que o para não fazer ou não fazer é pá nunca crie exceções só que vão dar carne a ver sim e concordo acho que só nos alimenta cria falsas expectativas e prejudica-nos a criação da cultura e da propriedade e ocupa-te sempre estás sempre ocupado com aquilo Rui estamos quase a chegar ao fim algum livro sem ser possivelmente o white book eu acho que será quase uma bíblia da gestão quem sabe no futuro e no dia destes vou escrever com esse meu CFL vamos escrever um livro sobre isso vamos mesmo escrever boa excelente algum livro algum filme alguma palestra que tu gostaste de comentar há um livro há um livro muito básico que para mim foi muito importante é um livro chamado The H.P. Way H.P. Way foi escrito pelo Dave Packer portanto o fundador da H.P. é um livro pequenino é fácil em que explica porque é que eles fizeram aquilo e qual foi a cultura e é tão eles também não passaram por um processo desculpa-te interromper eles passaram um processo mais ou menos idêntico eles criaram uma estrutura toda também religiram e tudo o resto não é? era mas eles já criaram com a empresa criada mas também na altura estamos a falar que a empresa foi criada em 39 então eu acho que eles foram a primeira empresa do Silicon Valley acho que eles criaram o conceito de gestão na tecnologia não havia mas é um livro muito engraçado muito giro porque é escrito em causa própria e tem uma coisa que eu valorizo bastante porque esta coisa não é só dizer é viver que as pessoas são mesmo o que faz a diferença agora é preciso vivê-las realmente e gostar de pessoas tens de gostar de pessoas se não gostar de pessoas por mais que escrevas e mais fáceis aquilo não funciona tens de gostar e tens de perceber agora as pessoas são complexas é por isso que ter tudo escrito e tudo transparente é muito mais fácil porque sabem este é o jogo estas são regras do jogo querem jogar o jogo vamos jogar o jogo se não quer jogar não é o outro sítio para jogar o jogo e é por isso que o HP eu acho que é importante e recomendo toda a gente e ajudar todos porque todos sabemos que há uns que não sabem as regras mas também não sabem ajudar a criá-las e assim pelo menos sabem que há ali um statement para começar a trabalhar houve algum conselho que tu guardes como referência? um conselho? um conselho algum conselho que tenham dado ou que tu guardes como referência? há só um conselho muito engraçado que eu vi dois conselhos que é quando eu trabalhei na Ótivos eu reportava um administrador que representava o investidor a EDP um senhor chamado António Vidigal certo e duas coisas só operacionais muito engraçadas que nunca tinha percebido sabes aquela coisa que estás sempre estressado é urgente é urgente e então um dia estávamos dois no aeroporto num país qualquer já não sei e o avião estava a chegar e estava atrasado e eu estava aquela coisa e agora vem não sei o que estava ali e ele sempre calmo e a uma altura ele diz-me assim desculpa lá posso fazer as minhas perguntas eu disse assim tu sabes conduzir aviões? eu não então e tu tens algum avião? não o pai tu senta-te e espera porque há coisas há coisas que não vale a pena dedica o teu tempo a coisas que tu puderes fazer e que controlares e não vale a pena isso foi uma coisa tipo tão simples na verdade é como dizer assim vou estar a estressar se vou morrer não posso estressar sobre isso e vai acontecer e portanto esse foi um learning muito engraçado depois o outro foi que era não sei se eu passei ainda mas eu queria muito fazer as coisas sempre e as coisas demoram muito tempo e é preciso uma coisa é na organização dos estás mas outra coisa é com os teus stakeholders e pá eu era muito incisivo porque eu queria fazer porque pá eu quando meto na cabeça quero uma coisa para mim as datas tipo afunilam muito rápido tem que acontecer e ele dizia assim oh Ray sabes vou te dizer uma coisa que é tu és de uma pessoa que é tu queres fazer aquilo aí tens 30 paredes à frente aí tu partes as paredes todas chegas lá e fazes aquilo e ele diz tenho zero dúvidas que vai acontecer zero ele diz contudo as paredes não são infinitas têm um fim tu podes dar a volta à parede e chegar ao objetivo e às vezes devias dar a volta à parede e não devias furar tudo contornar e realmente eu penso na verdade eu acho que são mesmo infinitas porque esse tempo para mim é infinito para ti perceber se calhar e ter embrace um pouco pensar se calhar fazer isso ainda tenho minhas dúvidas sobre isso mas percebi o tema aceitaste o momento é como aquelas sabes é aquela coisa aqueles cursos que as pessoas vão fazer de gestão do tempo para mim é a coisa mais inútil do mundo porque essa coisa funciona se toda a gente fosse ao curso toda a gente foi ao curso do mundo e tu sabes agora tu vais ao curso és o maior gestão do tempo mas tu não foste e depois depois querias um curso e dás para os outros mas eu não fui a esse curso ah mas isto é preciso ah sei lá não sei o que é que é isso portanto há coisas que que não sei acho que não mas para dizer que estas duas coisas simples foram engraçadas mas 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 posso dizer também outras coisas assim learnings muito engraçados uma vez estava não sei se estou a ver isto uma vez estava num num evento a falar sobre interrealização era um evento em que o Eugenio Belmir era o sponsor uma sala cheia tipo 400 pessoas e eu estava a falar sobre como fazer interrealização tipo as nossas práticas as nossas coisas não é melhor ou não mas estava a partilhar e quando me sentei ao lado dele ele disse assim muito bom muito bom pitch gostei muito e depois vira-se assim de repente e diz assim olha lá quem é que é a pessoa mais importante na tua vida e eu fiquei assim a olhar para ele tipo agora diga a minha mãe ou diga o meu pai tipo os dois e ele vira-se assim olha não estou a perguntar aos teus pais porque obviamente isso são as pessoas mais importantes na tua vida sem ser os teus pais quem é que é mais importante na tua vida e seguir ficas e agora qual é a resposta certa não vi o chat e ele diz logo assim era aquelas perguntas tipo porque me queria dar a resposta ele diz assim vou-te dizer foi tua professora da primária foi tua professora da primária porque ela decidiu partilhar o conhecimento dela contigo por isso aprendeste a ler aprendeste a escrever e se ela não tivesse feito isso e tu não tivesse aprendido hoje não estavas aqui a explicar isto a toda a gente portanto agora quando saís daqui e fostes para casa liga-lhe e agradece-lhe e pá e tipo até me comeveu aquilo até me comeveu porque realmente há coisas que nós não damos o valor e marcaram a nossa vida portanto esta a educação ou seja todas aquelas bases que nós consideramos que se calhar possam-nos perceber duas coisas em learning diz-te pesado duas coisas importantes na tua vida que é a educação e essa vem dos teus pais não é sobretudo e a formação e se tu não aproveitares as duas bem não vai correr bem se aproveitares as duas coisas bem acho que podes ser o que quiseres entras para este pente só de ti como eu costumo dizer não é sim acho que podes mesmo ser o que quiseres agora as coisas têm esforço não é claro não caem do céu boa a lotaria talvez é isso por aí última pergunta se cai mais fácil do meio desta jornada toda sobra tempo para um hobby que queres partilhar não tenho assim muitos hobbies na verdade acho que o meu hobby é mesmo este sempre a congeminar o que é que podia ser o próximo projeto a próxima ideia não sei gosto imenso gosto imenso de criatividade de ideias de projetos está sempre um bichinho a funcionar os hobbies sabes que faço um bocadinho agora imagina jogar para Adol agora jogar não sei o que mas depois canso-me porque aquilo é a mesma coisa gosto de coisas gosto de risco gosto muito de risco acho apesar de até parece que sou e depois um bocadinho é só risco mas gosto estou ali tipo não devo arriscar mas depois arrisco é aquele misto de quero mas deixa-me lá ver onde é que eu vou pôr gosto de risco mas gosto de controlar se calhar tem a ver com o 24 de agosto mas pronto deixo isto ao teu critério ao critério de quem está a ouvir é isso mesmo olha Rui muito obrigado pelo teu tempo parabéns pela jornada e vamos falando de certeza muito obrigado por tudo obrigado a todos muito obrigado obrigado